Conexão Guarujá. Estamos de volta com o nosso Conexão Guarujá, são nove e quarenta, eu lembro que às nove e quarenta e cinco, nós temos que ir a São Paulo com o nosso Bandeirantes Online. Estamos recebendo aqui nos estúdios, César Júnior da Rádio Guarujá, a Leslie Monratti. Falei certo, Leslie? Certíssimo, isso. Tudo bom? Bom dia. Lagoa da Conceição recebe o primeiro Festival Identidade Cultural. O evento terá muita arte, shows, palestras, cursos e serviços gratuitos para toda a comunidade. Vamos saber um pouquinho sobre esse primeiro Festival Identidade Cultural. Quem está promovendo esse primeiro festival? Bom dia. Bom dia. A ideia surgiu com um grupo de amigos que percebeu a necessidade da ilha de ter mais cultura, de ter um oferecimento de serviços mesmo, gratuito para a população. E a gente, então, junto com a TV Vento Sul, que é uma televisão do YouTube, nós pensamos, então, fazer essa realização e colocamos na internet. E aí as pessoas se interessaram. Todos os artistas que estarão se apresentando vão estar fazendo o trabalho gratuito, todos os profissionais liberais também. Então, na verdade, foi essa magia da comunicação, da internet, que juntou um grupo de pessoas que querem, então, mostrar a sua identidade cultural para a ilha. Esse grupo de amigos, quantos são? Olha, nós conseguimos... Mais ou menos, lógico. É, é. O grupo central, nós estamos aí em três pessoas. Três pessoas. Três pessoas montando tudo isso. Mas fala, os cabeças, né? Os cabeças, isso. Mas hoje, assim, a gente já está com mais de 80 pessoas aí para esse primeiro evento. São mais de 80 profissionais que se juntaram para poder estar oferecendo para a população. A gente sabe que um evento não é fácil de organizar, não é? Desde a criação, a execução, enfim, a finalização. Mesmo com os serviços voluntários, né? Gratuitos, apresentações, serviços, enfim. Mas sempre gera algum custo, né? Tem algum apoiador já? Como é que está para a execução desse primeiro festival? Sim, para esse primeiro, a gente está tirando praticamente tudo do bolso. Mas temos, sim, alguns apoiadores que estão fazendo permutas com a gente. Por exemplo, a alimentação para os artistas, a gente já conseguiu. A gente conseguiu uma parte do som, uma parte do palco, que eles conseguiram nos dar descontos. Então, a gente tem alguns patrocínios nesse sentido de permutas e alguns comerciantes mesmo ali da Lagoa da Conceição que conseguiram contribuir com a gente financeiramente, porque o custo foi alto, né? A permuta, na verdade, vai ser a exploração da marca na transmissão do evento. Exatamente, exatamente. A gente depois vai colocar tudo no YouTube, né? Que a TV Eventos, ela trabalha nos comércios mesmo. E aí a gente vai estar divulgando tudo depois. Então, essa é a contrapartida que a gente está oferecendo para os apoiadores. E o grande desafio também é convencê-los em participar. Hoje em dia, com a crise financeira, sim, né? Mas eles também entendem que a ilha está precisando, né? A ideia surgiu porque a gente escutou, inclusive, o comércio. A gente escutou também a comunidade de uma forma geral. Da necessidade de ter algo a mais para a ilha e algo que seja sempre constante, né? Que a gente não viva só das praias e do verão, não é? Verdade. Estamos conversando aqui nos estúdios da Rádio Guarujá, no nosso Conexão com a Leslie Moratti. Falando um pouquinho sobre o primeiro festival de identidade cultural que a Lagoa da Conceição irá receber. Já, já a gente volta para falar um pouco mais, né? Onde que vai ser, a partir de que horas, quem que pode participar, enfim. Porque eu tenho que ir a São Paulo com o Marcelo Júnior. Isso, Marcelo. Com o nosso Bandeirantes Online. Na sequência, a gente volta falando um pouquinho mais sobre o primeiro festival de identidade cultural que vai acontecer na Lagoa da Conceição. A gente volta em instante. São nove e quarenta e quatro. Vamos a clima-terra. São Joaquim, lá está Ronaldo Coutinho, grande ídolo. E aí, Ronaldo, como é que fica a previsão do tempo para o final de semana? Bom dia. Bom dia. Segue com o tempo bom, né? Hoje, com mais nuvens em relação aos outros dias, não tão quente. Amanhã, o sol predomina, assim como domingo, segunda e terça. Relativamente frio de manhã, um pouco de calor à tarde e bem aproveitável. Na quarta-feira é que deve ter chuva ali pelo finalzinho do dia à noite. E na quinta, começa com chuva melhor ao longo do dia. É a frente fria que vai trazer chuva e frio para Santa Catarina na semana que vem. Não é muita chuva, mas ajuda. A clima-terra é Ronaldo Coutinho. Valeu, Ronaldo. Obrigado pelas informações nove e cinquenta e dois aqui no nosso Conexão. A gente volta a conversar com a Leslie. Leslie, né? Leslie. Leslie. Monrath. Isso. Nome, rapaz. Nome bonito, nome diferente, né? Ela que está falando um pouquinho sobre o primeiro festival de identidade cultural que vai acontecer aí na Lagoa da Conceição. Acontece domingo, é isso? Domingo agora. A partir de que horas até que horas? Das nove da manhã às sete da noite, ali perto da feirinha de artesanato, na pracinha mesmo. O que vai ter tanto aqui, assim, para que as pessoas já possam se programar? Certo. A gente está com mais de quarenta atrações. Da parte artística, a gente vai ter blues, jazz, rock, rap, MPB, rock, reggae, enfim, vários shows de diferentes estilos. Vamos ter também contação de história para as crianças, vamos ter zumba, vamos ter artes plásticas ao vivo ali, uma modelo sendo pintada ao vivo também. Isso na parte artística. Na parte de serviços, a gente vai ter também diferentes oferecimentos. corte de cabelo para homem, para mulher, para criança, reflexologia podal, psicoterapia, caminhada meditativa, atendimento para empreendedores para ajudar aquela pessoa que está querendo iniciar um negócio, quiropraxia, coaching para mulheres, palestra de prevenção ao fogamento, reiki, banco do empreendedor, aurículo, acupuntura, maquiagem, patchwork, clínica médica, adfocacia e também participações super especiais, assim, do Projeto Tamar, da COV, que vai estar arrecadando agasalhos. E a gente vai ter também um brinquedo de oito metros de altura do Minhocas, para a criançada poder pular muito, assim, o tempo inteiro e se divertir. Interessante aproveitar os serviços, né, e as apresentações culturais e também uma campanha do agasalho também, não é? Sim, uma campanha do agasalho. É a entidade mesmo? É a COV. COV. É. E a gente também vai ter um outro movimento, que é o Armário Coletivo, não sei se vocês já ouviram falar, que é um armário que fica disponível para a comunidade, para as pessoas pegarem o que desejarem ali e também fazerem a sua doação. Esse armário coletivo vai estar sendo inaugurado às 11 horas da manhã. 9h55, aqui na programação da Rádio Guarujá. Eu acho muito importante e muito bacana. E a gente sabe que, além de ser um lugar bonito já por si só, né, a Lagoa da Conceição, a gente sabe que os pais levam os filhos e eu pergunto, e para os filhos vai ter alguma coisa? Para as crianças vai ter alguma coisa? O pai quer levar o seu filhinho, mas quer um lugar especial para ele também, né? Sim, então, para as crianças vai ter um brinquedo gigante de 8 metros de altura para eles ficarem pulando sem parar. A gente vai ter também palestras sobre prevenção ao afogamento para as crianças. A gente vai ter contação de história. Nesse primeiro encontro, como sempre foram as pessoas que se colocaram à disposição, não teve tanto a área de cultura infantil, mas para os próximos a gente já está fazendo algumas parcerias para ter uma brinquedoteca no local, enfim, para estar também disponibilizando para as crianças todo esse movimento cultural e social. E na situação do ano que vem, não é? Já tem o projeto ou vai esperar a realização, fazer um balanço para daí começar a trabalhar? Não é o caso? Pretende fazer até mensal, é isso? Sim, a ideia é fazer mensal todo último domingo do mês. Para isso, a gente vai precisar de parceiros que queiram contribuir com a gente, tanto financeiramente como através de permutas. Mas a gente está começando já a realizar conversas para que já no próximo mês a gente já tenha o segundo festival, para que a gente não dê nenhum intervalo. Aconteça todos os meses. E no embalo já, não? Já vai no embalo. Que legal. São nove e cinquenta e seis. Uma pergunta, é certo ponto pessoal. O que a gente fez se engajar nesse projeto? É que eu venho da área das artes também, então eu sinto falta... Pintora, cantora que você é? Não, eu fiz cinema e teatro. E eu sou de São Paulo. Você tem esse nome tão artístico assim, né? Eu venho de São Paulo, então lá todos os dias praticamente você tem algum oferecimento para você... Você sentiu essa diferença quando chegou aqui? Sim, é uma das lacunas, eu acho, da ilha, é justamente o oferecimento de atividades culturais, né? Tem pouco quando tem... não é gratuito, né? Tem pouco oferecimento gratuito, então eu acho que a cidade precisava mesmo ter esses movimentos, né? São um grupo de amigos que se juntou sentindo essa falta e aí então a gente desenvolveu esse projeto. Então eu acho que deveria ter muito mais projetos assim para juntar mesmo a comunidade, para as pessoas se encontrarem, para se conhecerem, enfim, para estar dentro de uma energia boa, artística mesmo. Então assim, a gente quer que ele cresça muito, que ele tenha apresentações de teatro, de circo, enfim, a gente quer trazer isso de forma sempre gratuita para a comunidade, para que as pessoas possam estar lá, né? Possam já colocar na sua agenda todo último domingo do mês e ter... levar a sua família, os seus filhos, enfim, passar um dia gostoso, né? Sem gastar dinheiro, enfim, isso é o convite que a gente deixa aqui. E por que a Lagoa da Conceição? A Lagoa da Conceição é um espaço turístico, né? Então assim, a gente conta também com os passantes ali do dia que vão estar sendo presenteados, né? De repente, parar e escutar um blues, que é muito bom, escutar um rock, enfim... Cortar o cabelo. Cortar o cabelo, por que não, né? Exatamente, então. É um local turístico, onde tem as pessoas que estão visitando a ilha pela primeira vez, então isso também é uma forma de mostrar para as pessoas que estão chegando aqui pela primeira vez o que tem na ilha, né? O nome Identidade Cultural traz essa ideia. Vamos identificar quais são as culturas que a ilha oferece, né? Quem é o artista? Quem é o músico? Quem é, enfim, aquela pessoa que está ali querendo se manifestar? O que o artista de Florianópolis quer mostrar? Então a gente quer identificar mesmo quais são esses talentos, né? Então, por isso a Lagoa da Conceição, que é um lugar super convidativo, bonito, tem um espaço adequado, enfim... Você falou sobre a busca e a procura de parceiros, né? Mas quem quiser participar, quem quiser ser parceiro, como faz? Pode estar entrando em contato com a gente através do Facebook. O Facebook é o...? O Facebook é pela TV Evento Sul, até mesmo pelo meu perfil pessoal, Leslie Monrath, né? Já que eu faço a produção do evento. E aí a gente vai conversando, né? A TV Evento Sul, como eu disse, é um canal do YouTube, então também pode estar entrando por ali para entrar em contato conosco. Ou ir lá no dia, né? Com certeza a gente quer que todo mundo esteja lá no dia para ver como funciona. E depois se tornar um parceiro ativo, com certeza. É isso aí. E esperamos sucesso aí para o evento. Uma coisa muito importante, a gente já estava aqui falando em off, né? O evento é na Lagoa da Conceição, mas todo mundo pode participar, né? Sim, está aberto ao público. É bem ali na pracinha mesmo, qualquer pessoa pode chegar e participar. Pode cortar o seu cabelo, pode fazer uma consulta com o médico. O médico, os médicos, inclusive o posto de saúde da Lagoa da Conceição vai estar presente para medir pressão das pessoas, para fazer um tratamento fitoterápico. Então, vão ter vários oferecimentos, qualquer pessoa pode usufruir desse serviço. Vocês conseguiram apoio do poder público? Conversaram com eles? Nesse primeiro, não, né? O que a gente está com eles assim foi com relação aos avarás, que a gente precisou retirar. Então, a Polícia Civil está ciente, os bombeiros estão cientes, né? A Prefeitura está ciente, a Florã, a gente tem todos os avarás. Nesse sentido, sim, eles estão com a gente, né? Mas o que realmente vai participar no dia é o posto de saúde da Lagoa da Conceição. Começa às 9 horas, né? Às 9 horas da manhã, até às 7 horas da noite. E o objetivo é um local fixo e não itinerante. Será sempre na... Será sempre na Lagoa da Conceição, todo último domingo do mês. Então, está certo. Leslie Monrath, obrigado pela sua participação, sucesso e que esse evento chegue para ficar. Muito obrigada. E disponha sempre... Quem que é esse... Esse é o Tatá lindo. Tatá? Quantos anos tem? Quantos anos tem o Tatá? O Tatá tem 5 anos. E vai brincar um monte lá também no dia. Tatá é o filhinho, né? É isso, né? Filhinho da Leslie Monrath. Sucesso, tá, querido? Obrigada. Disponha sempre aqui, tá bom? Muito obrigada. Vamos para o Santa Catarina em um minuto, a gente volta já, já. Não serve. Deu de caramba. Deu de caramba. Deu de... Deu... Deu de caramba.